E aí pessoal, do canal Jardinagem, Zé Mourinho, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu tirei um tempinho para mostrar aqui essas plantas de sombra, as minhas, mostrar aqui como é que elas estão. Falar aqui um pouquinho sobre os cuidados e as variedades aqui que eu tenho, né? Começar aqui pela essa linda maranta. Gente, eu gosto muito dessa espécie aqui, ela é muito bonita, a maranta é uma folhagem muito bonita. Olha, ela é assim comprida e tem essas rajadas aqui. Eu costumo chamar ela de maranta zebrada, né? Tem várias cores, essa daqui eu chamo de zebrada. Ela é muito bonita a folhagem. E uma vantagem dessa maranta é que ela enche rápido. Não é rápido e ela tá com o vaso bem cheio. Mostrar aqui pra vocês, ela tá dentro de um balde. Mostrar aqui, ó. O balde já até rachou, ó. Tanto que ela enche rápido, ó. Já tá no ponto até de trocar. Às vezes aqui eu tenho dificuldade pra conseguir vasilha, né? Porque quem tem várias plantas, passa por essas dificuldades, né? Tá no ponto até de arrancar algumas folhas secas aqui, ó. Aí gente, também aqui tem uma praga de gafanhoto que eles estão comendo as folhas, ó. Eles começam a roer. O pessoal já me deram a dica pra colocar, é... Detergente, né? Sabão neutro com álcool. Assim, fazer várias misturas. Eu tenho um barragem ali, eu tô só esperando conseguir um borrifador. Pra mim poder borrifar, pra ver se espanta mais eles daqui, ó. Eles ficam roendo todas as folhas. Aí eu tenho também essa espécie aqui, que é outro tipo de maranta, que eu não sei o nome dela. Eu comprei de uma mulher aqui da cidade. Se eu não me engano, achei 25 na época. Essa espécie aqui de maranta. Ela é interessante, ó. Você vê aqui o galho dela, ó. É bem comprido. E a folha aqui fica bem na pontinha, olha. Olha a diferença dela pra essa daqui, ó. Você vê assim que os riscos dela é menos acentuado do que esse aqui, ó. Esse aqui é mais esbranquiçado e mais próximo do outro. Mas não deixa de ser bonita. E o diferencial da maranta é o formato da folha dela. Ela tem essa folha assim comprida. Comprida e afinada. Essa daqui, o gafanhoto já mexeu menos com ela. Logo, eu troquei também ela agora de valo, né. Ela foi trocada recentemente. Foi colocado, não é nem um valo, é um tambor reciclado, né. Ele tava bem ressecado, eu tive que amarrar. Pra ele não poder rachar mais ainda. Aí tem essa espécie aqui também, que eu chamo de café de salão. Eu acho que é uma espécie de agalnema. E ela tem a folhinha mais fina ainda do que a maranta. Olha aí, ó. Dá a impressão até de que é mais comprida. Pelo fato dela ser mais fina. E como eu disse pra vocês, aqui tem uma praga de gafanhoto. Que eles roem. Eles roem todas as folhares, olha. Como eu disse pra vocês também, eu vou precisar colocar um veneno aqui. Uma barragem. O barragem, ele só espanta inseto, inseto, né. Que é invertebrado. Ele não mata, assim, as plantas. Não faz mal. Eu já usei aqui, já tenho experiência. Só que ele é bem forte. A gente tem que ter cuidado com o manuseio. Ele é próprio pra isso. Espantar inseto, né. Essas coisas, cupim, gafanhoto, né. Esse tipo de coisa. Então, tem que ter bastante cuidado, né. Na hora do manuseio. Essa daqui eu costumo chamar de café de salão. Aí, o substrato dela, são a base de troncos velhos, ó. Eu vou atrás, no mato. Olha, ó. Tronco velho, esterco. De bode. Eu faço toda essa mistura. O importante é que ele tá bem drenado, né. Às vezes, quando tá bem drenado, as folhas vão ficando assim, meio que preta nas folhas, né. Assim, olha. A tendência é essa daqui, quando tá encharcado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o dedo. Não é o caso desse aqui, não. Aqui é como eu disse. É os bichos que tão sugando a substância dela. Como eu falei pra você, né. Os gafanhoto. Aí, tem também essa daqui. Essa... Olha o lembra aqui, que ela tá linda. Olha como ela tá cheia, gente. Essa daqui foi a minha primeira planta que eu trouxe teresina no começo da pandemia. Comecei com ela. E hoje ela tá assim, cheona. Eu já tirei várias mudas pra várias pessoas. Já vendi, já dei, já troquei. E ela tá esse espetáculo aqui. Tem até um vídeo de eu mudando ela pra esse balde. E ela tá muito bonita. Muito cheia mesmo. Bem cheona. Aí, tem essa daqui também. Que é a do caule rosa. Que ela é linda também, olha. Quando ela tá num lugar mais sombreado, com luz, luz natural, ela fica assim. A tendência dela é essa. Ficar mais brilhosa e mais assim, avermelhada nas bordas. Olha como ela é linda. Essa espécie. Eu já vi gente ornamentando assim dentro de casa, dentro de ambiente interno. Loja, já vi em loja. Ela é bem bonita. Aí tem essa daqui também, da folhona enorme. Eu já até mostrei pra vocês lá no outro jardim de Okuda. Olha o tamanho dessa folha, gente. Ela é assim, enrugada, olha. Mas é o formato dela mesmo, enrugada com essas pintinhas brancas, olha. Olha como ela é bonita. Como ela se destaca. Como ela dá um diferencial mesmo, olha. Linda demais. Então, aqui é outra espécie. Essa daqui eu fiz a poda recentemente, olha. Ela tava muito comprida, eu cortei, olha. Ela tá aqui brotando novamente. Só com os danados dos gafanhoto que ela tão aqui, olha. Mexendo e comendo. Então, tem que colocar realmente o barragem urgente. Pra ver se para mais. Essa espécie aqui também, olha. Ela parece com aquela ali, olha. Mas não é. Essa aqui já é outra. Você vê aqui, ela tem a folha mais larga. É uma folha maior, viu. Então, ela é diferente. Não é a mesma espécie. Eu peguei ela com a Dona Lúcia. Ela me deu uma muda. Logo ela vai tá cheona. E eu vou postar o resultado pra vocês. Vou tá sempre atualizando vocês, tá bom. Aí tem também essa jiboy aqui, gente. Eu coloquei esse doutor, olha. Eu vi na internet, algumas pessoas fazendo. É pra ela subir aqui, olha. Gente, olha o tamanho dessa folha. Quando você usa ela pra escalar, a tendência dela ficar com a folha enorme. Quando ela tá tendente, é folha pequena. Escalando, folha grande. Aí ela tá assim, olha. Maravilhosa. Ainda bem que os gafanhotos não acharam ela ainda. Viu, porque se achar aí, você tem um prato cheio pra eles. Pense num bicho teimoso. Teimoso é mesmo. É um bicho chamado gafanhoto. Aí tem essa daqui também. Essa outra espécie aqui de aglomem, olha. Gente, ela tá... Comparando que ela tá maior do que eu, de tamanho. Ela tá... Foi preciso amarrar ela aqui nessa cerca de madeira, olha. Pra ela não virar. Pra vocês verem como ela tá enorme de grande, olha. Olha como ela tá grande. Olha. Aí elas estão com esse problema também de secar a folha, olha. A ponta das folhas. Como eu disse pra vocês. Eu creio que seja por conta da ação do gafanhotos. Também a folha vai envelhecendo e tá arrancando. E ainda não tive tempo de fazer isso. De cuidar delas. Mas depois eu vou fazer uma limpeza. Tá bom? Ó. Tirar todas as folhas secas. Eu vou mostrar pra vocês. E às vezes a gente mexe com tanta coisa que nem dá tempo assim de limpar tudo, né. A correria é tamanha. E não dá tempo. Então esse aqui é o meu cantinho, gente. De plantas de sombra, né. Onde eu coloco. Porque aqui na frente da casa, a gente tá sem sombra aqui praticamente, olha. Aqui é marrear de sol. Então tem que tá escondendo elas. E aqui mesmo que a gente tá num período chuvoso. Mas ainda, pra elas, ainda queima um pouco a folha. Né. A gente olha essa rosa louca. Esse bicho mutável. Olha a cor dele, olha. Olha que beleza. Gente, mas tá lindo. Tava vendo ali, eu não deixei de mostrar pra vocês. De registrar. Não podia deixar, olha. Que maravilha. Muito bonito mesmo. Então esse foi mais um vídeo aqui, beleza. Do canal Jardinagem. Zé Amorim. Obrigado por sempre assistir os vídeos aqui do canal e pelo apoio, tá. Um abraço pra vocês. E direto do Piauí. E até mais.